Estou aqui no Riaços Machados Estamos aqui acompanhando a colocação dos postes aqui Aqui vai colocar mais um poste E ali mais um poste Vamos aí acompanhando O que vai ter aqui no Riaços Machados Está aí, colocando postes Apaga Com três postes, quatro postes A ilumina para colocar direitinho os postes A ilumina aqui, rapaz Aí A ilumina colocando os postes Para poder Se ligar O que vai ter aqui no Riaços Machados? O que vai ter aqui no Riaços Machados? O que vai ter aqui no Riaços Machados? Estamos aqui acompanhando o pessoal da Ilumina Colocando aqui Colocando aqui Aqui no local Aqui no local E o barromite Deve ser pessoal Para colocar Ali, colocando aqui os postes Na rua Está aí A Ilumina O que vai ter aqui? A serviço da comunidade A serviço da comunidade A serviço da comunidade A serviço da comunidade A serviço da comunidade